Então galera, esse vídeo aqui é para iniciantes em padaria ainda que não sabe golear, broa, hambúrguer, brioche, enfim a forma errada que a galera não aprende aí para iniciantes em padaria, principalmente ajudante padeiro você vai aqui ó, botar um pedaço de massa para deixar uma bola você vai fazer isso aqui ó fazer rápido pronto, pode ver aqui ó uma molhei corretamente, certinho, pronto agora para iniciantes aí que não sabem ele faz a procedimento errado aqui ele deixa a massa girar na mão assim ó vou mostrar para vocês a forma errada para você não cometer esse erro tá quando você começar a trabalhar em padaria a errada é essa aqui ó deixa essa massa aqui fazer isso aqui ó girar na mão assim ó então se você deixar a massa girar assim impossível você conseguir bolhar a massa tá ó dessa forma aqui ó beleza? a maneira certa é como eu já mostrei e vou mostrar novamente aqui tá a massa você vai deixar essa parte colada aqui essa parte de cima vai deixar girando sua parte de baixo ó você percebe que essa parte de cima aqui não está girando na minha mão a parte de baixo tá rodando na parte de baixo devagarzinho para você ver ó aí você vai aumentando a velocidade daí sim você consegue fazer uma bola aí um pão aí com perfeição não importa o tamanho pode ser grande ou pequeno tem um pequeno aqui vou fazer bolhar do mesmo jeito da mesma forma essa parte aqui cola na parte na forma da sua mão não deixa essa parte aqui rodar assim ó não deixa ela rodar assim porque senão não vai dar impossível você conseguir bolhar tá que é a maneira certa isso aqui isso aqui é só para iniciante gente é para as pessoas que sabem é claro ó pode ser massa grande ou massa pequena isso aqui é a forma correta essa parte que cola aqui só vai girar a parte de baixo assim olha aí tem muita pessoa aqui que consegue bolhar assim ó já eu gosto mais assim com a mão aberta e eu bolhei perfeitamente beleza muito fácil aí muito simples aí tá bolhando então você pode fazer também se você não tiver muito prático pode fazer isso aqui primeiro ó e pronto ó ó devagarzinho você vai aumentando aí a velocidade conforme você quiser beleza é aqui galera essa mão aqui tem um vídeo meu anterior que a galera falaram que minha mão é deformada realmente por quê essa mão aqui eu prendi no cilindro na outra padaria que eu trabalhava e ela ficou assim ó teve uma cirurgia daqui nada a ver né mas vou falar cirurgia daqui pegando pra cá ó tá passei nove meses sem trabalhar e essa parte aqui e essa cirana comodão e essa parte que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei